Esse tipo de gráfico ou esse tipo de informação, suspeito que vocês já tenham visto a longa data, as empresas mundiais sabem fazer isso muito bem, parte de 10 mil compostos chega em um aqui, não vou ficar me estendendo sobre esse assunto, mas enfim, nós brasileiros não sabemos fazer isso, a gente só sabe pegar a hora que vence a patente e fazer genérico, essa é a realidade ainda, apesar sim de ter algumas tentativas e alguns sucessos aqui no mercado brasileiro, alguns que não dá nem para encher a mão, enfim. Aqui é uma outra slide que mostra o número de compostos que vai diminuindo, é simplesmente uma outra forma de enxergar a mesma coisa, relacionado com o tempo, à medida que você descobre aqui, você patenteia e a patente vence aqui, você tem um período aqui no final para gozar a exclusividade de mercado, mas o que se busca nessa história toda é tentar inovar, tentar inovar de maneira mais rápida possível, mas tudo isso mudou. O que se tenta é encurtar esses prazos aqui, mas na realidade não é isso que vem acontecendo. As empresas procuram, portanto, agregar valor aos seus processos de inovação ao longo do tempo, ao invés de ter processos cíclicos, elas procuram aumentar o preço daquilo que ela está colocando, em termos de ciclo de produto, aumentar o ciclo de vida do produto que está no mercado, de alguma maneira, e manter a lucratividade ao longo do tempo, o que não tem sido fácil. Eu vou comentar e colocar um gráfico sobre isso, mas olha, a maior dificuldade que existe no fundo é porque a gente não tem história. Se a gente for olhar as grandes formas multinacionais, desculpe, desde a Pfizer até a Aventis aqui, ao longo do tempo, você vai observar que todas elas, nesse caso aqui, elas foram fundadas no século retrasado. Algumas delas anteriormente, 1750, a Novartis no caso, e que por essa razão tem um histórico, tem um conhecimento muito agregado de como realizar essa inovação e apresentam faturamentos dessa ordem de grandeza e, portanto, conseguem investir um percentual considerável, na média aqui, desse faturamento em P&D. Um comentário muito simples, isso aqui é faturamento anual e está desatualizado, tudo bem, esse panorama mudou, mas enfim, se você fizer uma conta boba aqui, o que a Pfizer investiu, isso aqui, se eu não me engano, em 2009, investiu em P&D sozinha, é maior do que o mercado brasileiro de medicamentos. Então, você fala, bom, o que a gente vai fazer então? Estou tentando mostrar um panorama que aparentemente parece um buraco sem fundo, mas não é isso, tá? Sempre que a gente faz, mostra o lado ruim, depois mostra as possibilidades, porque senão fica um negócio muito estranho, né? De qualquer maneira, veja, são valores consideráveis que eles investem, e esse percentual tem mudado em função principalmente disso daqui. Dentro desse contexto, o que tem ocorrido desde a década de 80 até final aqui do ano 2000 e começando nessa década? A necessidade de aumento de P&D, em termos de bilhões de dólares, foi crescendo, contudo, a receita, ela foi, não foi diminuindo, mas crescer em uma velocidade menor do que a necessidade de investimento em P&D. Embora que esteja em escalas diferentes, claro, obviamente, mas eles mostram que ao longo do tempo está acontecendo um colapso, ou seja, todos os recursos colocados em P&D, em desenvolvimento de novos medicamentos, não foram suficientes para obter um retorno em termos de números de novos fármacos colocados no mercado. Aqui, nesse slide, a gente observa, ele mostra como que era de produtividade, mas aqui mostra qual foi o aumento do investimento em P&D, e aqui o número de novas moléculas ou novas entidades químicas aprovadas no FDA ao longo desses anos, de 83 até o ano 2000. Principalmente por conta do quê? Por conta do aumento dos tempos de aprovação. A Anvisa foi aumentando a restrição regulatória, sempre demandando mais estudos, cada vez mais complexos, para que as empresas pudessem colocar os produtos no mercado. Então, desde a década de 70 até o final do ano 2000, o número para as aprovações nas fases 1, 2, 3 foi aumentando, saindo de 8,8 anos até 13, e hoje ainda é um pouco maior que isso. Bom, o que a gente quer mostrar com isso? Houve um colapso. As empresas, e está acontecendo um colapso, as empresas mundiais estão caminhando em uma direção diferente. Tanto é que há muita crítica no sentido de que o sistema, o modelo atualmente utilizado, que direciona como realizar a inovação, tem que mudar. A crítica principal é que o cara do mercado é que mandava no cientista, dentro das empresas. E por conta disso, todo o desenvolvimento era muito mais, caminhava muito mais no sentido de atender a um mercado, do que com foco em, de fato, entender o que é que estava acontecendo em termos de ciência. é uma hipótese, e eles falam que é por essa razão que houve uma diminuição aqui do número de novas entidades. A gente sabe que não é só isso, mas é uma variável que tem que ser levada em consideração. E por que isso? O que que prova que isso está acontecendo? Bom, é simples. Em termos de Brasil, a Sanofi e a Ventos comprou a Medley. A Pfizer comprou 40% da Teuto, com possibilidade de comprar o restante. A Abbott comprou a Nicolás Piramal, um dos maiores produtores de medicamentos, ou melhor, de princípios ativos da Índia. Então você fala, pera, não estou entendendo. Mesmo em termos de mercado brasileiro ou mundial, essas grandes farmacêuticas mundiais, que a gente colocou naquela tabela, está indo para o movimento de desenvolver genéricos, então alguma coisa está errada. Bom, a gente mostrou inúmeros gráficos aqui das tendências. Tá, eu estou mostrando um panorama muito pessimista. Como a gente vai resolver isso? Pelo menos dentro das nossas possibilidades aqui em Brasil. O que que tem acontecido no Brasil? Agora eu vou dar um panorama do que está acontecendo no Brasil. Embora vocês saibam, mas enfim, o que está acontecendo? O total de patentes depositadas no NPI de 2000 a 2010. Aqui os residentes, que somos nós, aqui eles de forma geral, não é só no segmento farmacêutico, tá? E os não residentes, que ainda continua crescendo numa velocidade muito maior do que nós, tá? Isso ainda não é bom. Nós não sabemos ser competitivos no sentido de colocar patentes no NPI. Quando eu quero dizer nós, todos nós, nós da academia e nós da indústria farmacêutica, a gente não sabe. Nós estamos aprendendo, acho que avançou bastante, a sentar numa mesa e conseguir conversar. O empresário não entende a cabeça do acadêmico, o acadêmico não entende a cabeça do empresário. Não entendia. Agora, existem alguns interlocutores nas indústrias que estão conseguindo realizar essa aproximação. Ainda bem. Então nem tudo está perdido. Se você for olhar, esse aqui, se eu não me engano, é um gráfico que o pessoal da Amprotec coloca, e ele coloca como crescimento do déficit tecnológico em milhões, FOB, né? Do que tem acontecido ao longo do tempo. Ou seja, está piorando. Nós estamos cada vez mais importando tecnologias e cada vez mais exportando montanha. É isso, né? Cada vez que você vai para Minas Gerais, você vê que aquela montanha desapareceu. E a gente continua importando tecnologia. Então, como a gente vai resolver isso? Quais são os caminhos possíveis? Nem tudo está perdido. Bom, em função de tudo isso que eu comentei com vocês, dessa questão do colapso, dessa situação de tempos que acontece lá e fora, enfim, de tudo isso, no mundo, nas formas mundiais, o que aconteceu e ainda está acontecendo? As empresas, elas estão fechando centros de pesquisa ao redor do mundo. Em 2009, 2010, a Pfizer fechou vários centros de pesquisa, demitindo cerca de 10 mil pesquisadores na Europa. Então, o que está acontecendo? Para onde está indo esse pessoal? Um pedaço desse pessoal, geralmente, cientistas chaves, que antes trabalhava nesse ciclo aqui, que funcionava muito bem, ou seja, a empresa discutia e conseguia entender a viabilidade de uma nova tecnologia, que iria, portanto, desenvolver novos produtos, conseguir lançar novos produtos. Na sequência, em função de novos produtos, ela ia conseguir aumentar as vendas e lucros. Portanto, um pedaço dessa fatia era colocado em P&D, que retornava em nova tecnologia e o ciclo virtuoso ocorria. Isso daqui não é mais válido. Em função daquelas mudanças, cientistas chaves estão abrindo novos negócios e eles estão buscando dinheiro em algum lugar. E esse dinheiro que estão buscando em algum lugar, se eles conseguirem, alguns deles conseguem sim, abrir capital, lançar novos produtos, novas tecnologias e, portanto, vender aquilo que ele construiu aqui para a grande farmacêutica mundial. A gente observa muitos movimentos ultimamente acontecido nessa direção. Só que muito cuidado tem que ser tomado nesse ponto aqui, porque ele pode ser bom cientista, mas muitas vezes ele não é um bom gestor. Ele não consegue ter uma ideia do que se precisa de fato para gerir a empresa dele. E se ele não faz muito bem isso, ele morre. Mas no fundo, esse pessoal de Venture Capital busca isso mesmo. eles não querem um cara muitas vezes que saiba as duas coisas. Ele quer um cara que consiga entender muito bem a técnica. E ao longo do tempo ele vai ensinando para ele a gestão. E tanto é que muitos desses fundos não vêem nenhum problema ou eles já fazem a conta considerando que um número de empresas que vai ser financiada vai morrer. mas se uma ou duas se cinco ou dez por cento daquilo que é financiado naquele fundo sobreviver consegue pagar todo o resto que morreu. É assim a lógica da coisa. E tanto é que eles buscam pessoas muitas vezes é um negócio ilógico parece que faliu. Porque se o cara conseguiu construir uma empresa ele teve o entendimento daquilo que tecnicamente seria viável mas o ponto de vista de negócio não funcionou ele sabe muito bem o caminho que ele não deve tomar. Então quem faz a gestão de fundos de capital não olha com maus olhos aquele que era dono de uma empresa que por alguma razão a empresa que ele era dono faliu. Eles buscam esse cara entendendo também que ele já tem o conhecimento de como seguir o outro caminho de sucesso e não de insucesso. Mas dentre outras coisas quais são as possibilidades ainda? O modelo fechado no passado o que estava acontecendo? A empresa tinha uma receita os custos de desenvolvimento interno sempre fixo portanto não estava funcionando ao longo do tempo dentro do modelo fechado a receita foi diminuindo os custos de desenvolvimento foi aumentando o que como a gente mostrou estava tendendo a colapsar por isso que as empresas muitas tomaram o movimento que a gente falou e muitos exemplos aí mas o que se defende e é o que esse estudo que a gente contratou mostrou para a gente é que quando a gente fala de modelo do futuro é o que está acontecendo hoje é futuro porque é algo ainda que nós estamos aprendendo estamos procurando realizar dentro da empresa nós brasileiros estamos aprendendo a fazer isso também que é o que a gente chama de inovação aberta então o que que se busca é diminuir esses custos de desenvolvimento interno minimamente aumentando a receita e através das tecnologias novas que são colocadas aqui a ideia é buscar novos mercados spin-offs ou royalties portanto aumentando a receita aqui minimizando os riscos de investimento parece ser simples mas existe possibilidade para que isso aconteça sim hoje o panorama brasileiro mudou consideravelmente mas o que as empresas no modelo fechado realizava ela realizava isso a empresa A ou B muitas vezes elas não se comunicavam elas não tinham sequer o interesse de conversar uma com a outra por questão de sigilo por questão de competitividade por uma série de situações de sigilo Legenda Adriana Zanotto